Tá piscando, man? E aí galera, boa tarde. Tava muito ansioso pra fazer esse vídeo, até porque o carro que a gente vai apresentar pra vocês aí é um carro que meio que marcou uma mudança na minha vida em 1988. Em 1988 eu tinha 17 anos e foi quando eu decidi que eu não ia ser mais empregado de ninguém e eu saí de Bauru e fui pra uma cidade vizinha, Agudos, onde, junto com meu pai, a gente plantou ali o sonho de ser independente. Numa época que a economia era bem difícil, era bem complicado, a gente iniciou ali, digamos assim, um sonho de independência que deu certo. De certa forma, meu pai lá no céu, eu agradeço muito a ele por pelo menos me indicar o caminho. Então vamos lá. Muita gente tava ansiosa aí pra ver. Tá aí, um Del Rey Guia 1988, motor 1.6 a Alco, o CHT. E aí foi um, era uma resposta Ford, a Chevrolet, especificamente o Monza Classic, no qual a gente tinha o que se tinha de mais luxo e maior tecnologia, digamos assim, na época. Esse Del Rey aqui é um Del Rey muito especial, porque eu particularmente nunca tinha visto um tão completo. Talvez a única coisa que vocês vão ver que não seja original são as rodas. Eu posso tá falhando aí, mas esse desenho de roda aí é do Del Rey Guia, já na época da Autolatina aí com motor Volkswagen AP. Mas esse aqui ainda é um puro Ford e algumas coisas, esse carro tá parado há um tempo, vocês sabem disso, tava sem funcionar. O pessoal conseguiu fazer ele funcionar ontem, a hora que eu cheguei aqui foi uma surpresa boa, ele já tava funcionando. Eu acabei, a primeira vez que eu dirijo ele, coloquei ele aqui pra fora. O grande barato desse carro aqui é o câmbio automático. Eu só tinha visto isso em revista, nunca tinha visto um ao vivo. Depois a gente vai fazer uns takes aí do interior do carro e mostrar alguns detalhes. Ele tá um pouco judiado, ele não é um carro como o Corcel 2, que é imaculado. Apesar da baixa quilometragem, entre aspas, pra um carro desse, né? Tá com um pouco mais de 100 mil quilômetros rodados. Depois eu vou ver com precisão no painel. E tem algumas marquinhas do tempo, mas boa parte da pintura ainda é original de fábrica. Farol, lanterna, ainda tudo se vê original, até os faróis de milha aí. É um carro bastante, bastante interessante. Vamos mostrar aí alguns detalhes do carro aí, que me chamam muita atenção aí. A quantidade de equipamentos opcionais que esse carro veio completo. Acho que ele deveria ser o carro mais completo aí da gama de opções na época. E isso custava uma fortuna na década de 80. Vocês vão reparar, eu deixei os vidros abertos. Esse carro tinha película escura nos vidros. Dá pra notar aí no parabrisa, apesar do parabrisa original, ainda com selinhos de fábrica. Alguns riscos de marca de palheta. E ele não foi totalmente tirado ainda. A gente tem o película na frente. Uma das portas ainda tem película. Desse lado já não. Então tá, realmente esse carro sem película merece, porque tem um interior muito bonito. Muito bem acabado aí, que faz de uso a fama da Ford aí. Por primar muito, por acabamento. Tem um veludo de boa qualidade. O teto é excelente. Acho que é um dos primeiros carros com teto moldado na época. Vou mostrar pra vocês. Tá num estado impecável. Algumas pequenas marcas aqui, né? Uns frisinhos amassados. Achei interessante aqui que ele usa um pneu. Um Eagle. NCT5. Na mesma medida do SR. 195-6014. E esse pneu não me parece muito antigo, não. Então, fica até uma dica aí, galera. Ó, a Godier Eagle NCT5. Ainda tem na medida aí, para os nossos queridos Monzas SRs. Então, vamos lá. Esse carro faz parte da coleção do meu amigo aí. E ele comprou esse carro tem um tempinho. Esse carro veio de Recife, se eu não me engano. E esse carro chegou, encostou e ficou. Eu nunca... Eu particularmente não gosto muito do design dele. Até na época, todo mundo dizia que era um carro de tiozão. Porque ele tira completamente a esportividade. Você vê, é a mesma carroceria do Corcel 2. E completamente virou outro carro. Só pelo fato de tirar a traseira fastback, né? Deixou o vidro traseiro e a coluna ser um pouquinho mais em pé. Tirando aquele ar esportivo do carro. E virando realmente um... Praticamente um sedã. E o pessoal não gostava muito na época, mas... Eu lembro perfeitamente quem tinha um carro desse em 88. Principalmente um Del Rey Guia. Era um cara de muito respeito aí. Tinha uma condição financeira bastante interessante. E o bacana disso, porque esse carro... Pelo menos essa geração de Del Rey de 85 pra frente. Quando a frente foi remodelada. Isso faz parte da minha vida em oficina. Porque quando eu tava em agudos. A gente mexia comercialmente nesses carros, entendeu? Era um carro de baixa manutenção. Geralmente o que dava muito problema era a partida a frio. O interior de São Paulo era muito frio. E se o injetorzinho de gasolina não tivesse ok. O afogador também. Era bastante trabalho pro carro pegar de manhã. E eu mato a saudade aqui com vocês. É de uma época que... Eu tinha muito cabelo, muita espinha e pouco dinheiro. Muito bom, muito bom. Vamos lá dentro ver galera. É muito bacana ver um carro desse. E eu acho que o que torna esse carro muito especial. É ele ter todos os opcionais de fábrica da época. Isso é bastante raro. Principalmente nos Ford's aí, né? É difícil você ver um carro com tudo. Vamos lá. Esse carro... Eu... Deixa eu ver aqui. Tá piscando mesmo. Tá piscando ou tá gravando. Como eu disse, é um carro que tem todos os opcionais de fábrica. E me chama muito a atenção aos detalhes do carro. Né? Pra uma época que os carros eram muito espartanos. Esse carro é completamente elétrico. Ele tem vidros, vidros elétricos, travas elétricas. Os retrovisores são elétricos. Eu nunca tinha visto um Ford dessa época com retrovisor elétrico. Tá? E o câmbio automático. Isso é fantástico. O câmbio automático, ar-condicionado, quente e frio. Né? Direção hidráulica. Realmente é um carro muito especial. Como eu falei, esse reloginho aqui fazia muito sucesso na época, né? Que também saiu nos Scorts R3. Aqui as luzes de leitura, né? É um reloginho digital com hora e cronômetro. Muito bacana. Aí vocês podem notar aí, ó. O teto moldado. Isso também era uma inovação na época, né? Todos os carros. Inclusive o principal concorrente, que seria o Monza Classic. Era um teto com costuras. E um veludo. Dá pra notar aí, ó. Um veludo muito bacana. Muito grosso. De excelente qualidade. E que vocês notem aí, ó. Que o carro, com todos esses anos. Mesmo vocês reparando que não era um carro de coleção. Era um carro de uso. Continua impecável. Né? Notem aí, ó. A lateral de porta. Só o puxador de porta, né? Que esse cinza realmente, nessa época, desbotava muito. Muito no sol. Então tá manchado ali, né? Com o suor da mão. Mas muito legal. Porta-luvinha pequeno. O som que já não é mais o toca-fita original, né? Que era um fio com o Ford também. Esse câmbio automático é um charme à parte. Assim, me apaixonei por esse carro. Só de saber que ele é equipado com câmbio automático. É um diferencial muito grande aí. Aqui vocês notem, aqui no painel. Esse painel, na época, era referência dos Del Reis. Ele tem uma iluminação azul, indireta. Ele tem uma iluminação azul. E direto, aqui em cima, a gente tem três canhões de luz vermelha. Que dão um contraste com os ponteiros brancos. Aí, é claro que esse um pouquinho mais envelhecido. Mas, quando novos, eles eram uns brancos fluorescentes. E que dava um visual à noite completamente diferente do que se tinha na época. Rivalizava, com certeza, com o painel dos monzas aí. Mas, nessa questão de cor, de coloração aí, era imbatível. Assim, era bem famoso. Desse lado aqui, notem, ó. Aqui a gente tem a iluminação do painel e externa do carro com os faróis. Aqui o dimmer, né? De iluminação. Aqui a gente tem o interruptor do farol de milha. E, do lado, a gente tinha, neste caso aqui, que não era automático. Era o injetor de gasolina de partida frio. Do outro lado, aí, a gente encontra o desembaçador traseiro. E a sinalização do pisca-alerta. Na verdade, aqui é só a lâmpada, né? De indicação de acionamento. Porque o acionamento mesmo era aqui na chave de seta, nessa alavanquinha aqui, ó. Muito bacana. Aí, o padrão, né? De setas. Lampejador de farol alto e troca de alta pra baixa. Do outro lado, os comandos aqui do limpador de para-brisa. E uma coisa interessante era a buzina. A buzina não era no volante. Era aqui, ó. Na lateral aqui, ó. Remete aí aos carros mais antigos da época. O afogador aqui, um pouquinho fora de posição. Outra coisa interessantíssima aqui, ó. Porta-mala com um acionador elétrico. Realmente é um carro fantástico. E aqui, escondidinho, aqui, ó. Vocês têm o comando do retrovisor. Né? Pro lado esquerdo. Aí você girava o botão e acionava o lado direito. Bem bacana. Bem bacana. Muito bacana. Aqui, um overview da traseira do carro. Os bancos, um tecido muito bacana. Claro, como eu disse, era um carro de uso, não era um carro de coleção. E esse carro merecia um dono, realmente. Aí, ó. Carpete muito bacana. Aqui, a gente tem um tapete bordado aqui. Mas dá pra ter uma noção do carpete. É um carpete superior ao do Corsal 2, né? Quase um buclê. Muito bacana. Você tem esse volume aqui, que é a caixa do ar-condicionado, né? Que dificilmente você vai ver num Corsal normal. E aí, esse volume aí é onde fica a caixa do ar. E do ar-quente também. A situação aqui, né? Sem pedal de embreagem, só o freio acelerador. E sobe um espaço enorme aí, pra você descansar os pés. Muito bacana. Tem aqui, ó. Isso também é a cara dos anos 80. Muita gente fumava dentro do carro. E são raras as exceções aí de você ver um carro que não tem um furo de ponta de cigarro. E esse aqui não fugiu a regra. Banco do motorista também, excelente. Um pouco mais desgastado, evidente, né? Mais original. Vamos lá ver como é que se sentia. Um filhinho de papai em 1988, quando saia com o carrão do papai sentado aqui atrás. Ergonomia realmente não era o forte, né? Dos projetos antigos aí. E questão de espaço também. Porque você tem um carro relativamente apertado aqui atrás. Notem que eu sou um cara baixinho. Eu tenho 1,73m. Sentado aqui e o meu joelho já vai raspando no banco. Realmente é uma característica aí. Os carros de projetos mais modernos, eles começaram a primar mais por espaço interno. É melhor pensado, digamos assim, né? Mas era muito bacana. E quem sentava aqui atrás na época era muito bem de vida. Notem aí, ó. Luzes de leitura traseiro, que também era um charme aí do carro. Né? Um overview aqui da frente do carro. Painel muito bonito. Muito bem acabado. Muito interessante. Muito interessante. Ali vocês notem o comando do ar-condicionado, né? Com os controles de velocidade. A parte superior ali, deslizante. O azul frio, vermelho quente. E a distribuição do ventilador aí para os vários compartimentos do carro. Recirculação e desembaçamento. Muito bacana, né? Vamos lá. Fora. Da outra vez que eu fiz um vídeo. Que eu fiz o vídeo do Camaro. Vou abrir aqui o capô. E eu acabei não funcionando o carro. Muita gente brigou comigo aí. Mas era pelo mesmo motivo desse daqui. Vou mostrar aqui para vocês. Esses carros que ficam no galpão. Antigamente todos tinham bateria. E realmente as baterias se acabam aqui no parados, né? Então o dono dos carros resolveu que agora a gente só tem uma única bateria num carrinho. E a gente vem, pluga aqui e funciona o carro. Eu vou funcionar o motor para vocês verem também. Mas é por isso que não está funcionando nada no painel. Está tudo desligado que o carro está sem bateria. Então aqui a gente tem o motorzinho CHT. Que é uma evolução do motorzinho francês Renault, né? Esse também 1.6 litros. Não sei precisar, não lembro exatamente a potência do carro. Mas é o mesmo motor que saia nos primeiros escortes aí. A carburação é um Solex também duplo. Muito parecido com o do Monza SR. Notem aqui que é um carro bastante original, apesar da aparência suja, meio desleixada. Mas tudo original, tudo no lugar. Aqui ó, um reservatório de gasolina. E esse carro como sempre foi do Nordeste. Então ficou aí meio só de enfeite. Realmente não precisa disso aqui. Aqui notem aí o compressor do ar-condicionado, né? Aqui o reservatório da bomba da direção hidráulica. Carro muito bacana, muito diferente aí. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Notem aqui ó, a gente tem o ventilador mecânico, né? Acionado por correio aí. Que é o normal, mesmo na mesma posição do Corsair sem ar-condicionado. Mas a gente tem aqui também um eletroventilador, ó. E é aí que auxilia aí quando você liga o ar-condicionado. Esse ar-condicionado desse carro não tá funcionando. Eu já fusei aqui, achando que era fusível ou algo do gênero. Realmente aqui da frente não dá pra ver o radiador do ar-condicionado. Mas é um carro bastante bacana. Com um pouquinho de trato, esse carro fica zero. E realmente, um carro muito especial. Vou pegar aqui, como tá sem bateria, o porta-mala não vai abrir do modo elétrico. Vamos dar uma olhada aqui, que eu não sei nem como é que tá a situação desse porta-mala aqui. Aqui uma furação de som não original, né? Uns alto-falantes aí. Esse tweeterle som aqui, piso elétrico. Esse aqui, ó. O pessoal da minha idade aí vai lembrar o sucesso que eles fizeram. Porque realmente tocava muito mais do que os antigos tweeters de corneta selênio aí. Realmente eram melhores. Então tá aí, ó. Um porta-mala bastante generoso. Acarpetado, né? Diferente da linha Corcel 2, que era um tapete de borracha, né? Aqui o estepe coberto. Aqui um Pirelli P44. Isso provavelmente de época dele, né? Já usado, mas muito provavelmente é do carro. Né? Da década de 80, esses pneus eram bem comuns aí. Aí, preocupação com isolamento acústico, né? A gente, embaixo do carpete, a gente tem um isolador aí. Antigo. E provavelmente original do carro. Olha que bacana, galera. Carro bastante íntegro. O carro não sofreu nenhuma colisão. Muito legal. Poucas avarias no carro. Anotem o cromado do para-choque já um pouquinho com a ação do tempo, né? Mereceria uma recromagem. Mas é um carro muito bacana. Então é isso, galera. Eu vou me despedir de vocês por aqui. Esse Del Rey realmente estava merecendo aí. Depois a gente vai escolher aí, de acordo com o que vocês quiserem, o próximo carro para a gente filmar. O vídeo, esse tipo de vídeo fica um pouco longo, né, cara? Mas tem tanto detalhe no carro. E eu procuro fazer o máximo aí para não deixar nada aí sem comentar. Me perdoem se eu esqueci alguma coisa. Agradecer a galera aí. O canal, meio sem querer, meio sem planejar, está virando um vlog automotivo. É uma coisa que me dá bastante prazer de fazer. Eu acho que a gente vai continuar nessa linha. Muito obrigado aí por todos que visitam, por todo mundo que comenta. A gente está trocando ideia. E eu confesso para vocês que isso está sendo muito prazeroso aí. Esse contato direto com a galera que curte as coisas que a gente também gosta. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus. Ótima semana. Fui.